Salve, salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão, mano? Tranquilidade? Bem-vindos a mais um videozinho aqui de gameplay explicativa. Mais um videozinho aqui na nossa continha King. Pra quem não sabe, essa continha King tá no bronze 1 atualmente. Ela tá pegando... Ela tá bronze 1, bronze 2. Ela tá pegando... O pessoal prata já, porque o MMR dela já tá... Maior, né, do que o normal pra esse elo. Ué, por que que não revelou a ward? Estrange, estrange, muito estrange. Severos estrange. A gente já deixa aquela wardzinha defensiva ali. Eu ia deixar essa outra wardzinha defensiva aqui, só que o meu time já... Já fez essa pra nós. Então eu vou deixar uma wardzinha pro Yasuo, mano. Deixar uma pinkzinha aqui pro Yasuo, bater um game um pouco mais tranquilo. E vamos começar aqui no red. Então, rapaziada, é o seguinte, mano. A gente tá aqui de Fiddlezinho, mano. Fiddlezinho, campeão bem tranquilinho, bem bacana. No jogo contra Ramos, né. Nosso campeão é o único campeão que causa esse dano AP. Então... É bem importante a gente... A gente pegar um campeão que... É, o nosso campeão é o único campeão que causa esse dano AP. Ah, os caras ficaram me pingando. E eu tava falando, eu perdi todo o raciocínio. Fiz... Fiz o macaca gigante aqui, rapaziada. Era pra eu ter feito os dois objetivos ao mesmo tempo. Acabou que eu não... Os dois campos, no caso, né. Acabou que eu não fiz nenhum nem outro. Mas tá tranquilo. É... Voltando, então, ao raciocínio, né. Eu peguei Fiddle porque o time dos caras... Tem uma quantidade legal de dano misto, né. Eles têm a Katarina e a Akali também. Que conseguem causar um bom dano tanto AD quanto dano AP. Tem o próprio Ramos também. Que causa um daninho considerável, né. Pra um campeão que é tanque. Se ele pega um alvo num contra um. Principalmente se o alvo for AD. Ele consegue trocar muito bem. E o nosso time tava for AD. Então eu tive que pegar o Fiddlezinho aqui, mano. Acabou que a gente teve um early game já um pouco ruinzinho pela minha parte. Eu fiz essa... Essa limpeza dos campos de uma forma bem ruim, né. Então... Isso já me deixou um pouco atrás na velocidade de clear dos campos. Mas nada demais também. A gente consegue continuar clirando aqui tranquilamente. Pra tá brigando pelaquele alonguejo, mano. No top, a gente tem um Atrox contra uma Akali. A Akali é um campeão bem frágil nesse começo de jogo, né. Ela demora um pouquinho pra escalar. Pra realmente ter toda a força dela. Ela tem uma lane phase um pouco frágil. Ela gasta muita energia pra puxar. Então quase sempre ela vai tomar pressão. Ainda mais se o... Ela tiver contra um campeão, por exemplo, que consegue spam mais kills. Que é o caso do Atrox, né. Ele não tem mana, então... Ele consegue usar skills bem... De uma forma tranquila. Esse é um erro bem comum que o pessoal comete. Ele tá avançado sem ward aos 3 minutos de jogo. É o gank clássico dos jungles, mano. Ele limpa um side. Vai pro outro side. E aos 3 minutos de jogo, mais ou menos, ele executa o gank, né, mano. Como o Atrox tava puxado e sem ward. Ele tomou o gank. Bem simples. Bem sem segredo. E bem... Prejudicial, né, pro cara que tá forçando a troca novamente, mano. Vamos tá chegando aqui. Eu também vou tentar chegar pra... Tá dando essa cobertura pra ele. O Atrox tem que ficar um pouco mais atento no mapa. Senão isso vai acabar custando muito pra ele. 30 segundos pro dragão voltar. O Atrox podia ter puxado isso aqui full, mano. Seria melhor pra ele ter puxado full. A wave já tava meio ruim, né. E... A Kali tava dando recal, então... O melhor pra ele possível ali era puxar isso e ficar um pouco mais tranquilo, mano. O Ramos já acabou dando... Esse primeiro gankzinho no top. Eu tive que perder um pouco de tempo também depois pra tá dando essa cobertura pra... Pro próprio Atrox, né. Porque ele não tá tomando o outro gankzinho. Ele continua... Bem puxado, só que agora ele tem um controle de visão um pouco melhor. E Aça acabou wardando na pink. O que não faz... Nenhum sentido. O ward meio ruim do Aça. Nosso bot tá trocando ali. Acabar smiteando pra terminar rápido e tentar chegar aqui. E ajudar o nosso bot, mano. Eles perderam a troca e não gastaram nem o heal dos caras. Isso é bem ruim. Beleza, a gente conseguiu cobrar aqui pelo menos e... Tirar o flash. Aqui eu tenho que ajudar ela a puxar. Ela queira ou não queira, eu tenho que ajudar ela a puxar. Porque o Ramos tá no top, preciso de fazer o Drake. Então eu preciso de ter essa pressão do bot. Já que ela vai ter que recalar de uma forma ou de outra. Então mesmo que você não entenda, é pro seu bem, cara. É pro bem do nosso time, mano. A gente consegue dar uma killzinha pra ela. Tira o heal dos caras. Começa esse objetivo, velho. O Yasu tá meio recuado. Ele tá contra uma mono catarina. Que é bem chatinho pra ele, né? Geralmente o pessoal que é mono champ. Consegue ter uma vantagem natural em cima do pessoal desse elo. Porque o pessoal já não tem tanta mecânica em si. Então quem diversifica muitos campeões acaba sofrendo mais, né? Quando joga contra caras que tem... Essa escolha mais marcada. Que é o caso da Katarina. Então a gente já consegue controlar o primeiro objetivo pro nosso equipe. Consegue pegar esse Drakezinho. Fydle quer rodar bastante em cima de objetivo também. E ter uma teamfight forte, né? A partir do nível 6 a gente consegue se fazer bastante presente. Essa Vayne ela pinga bastante, mano. Aqui tá beleza. A Katarina acabou matando o Yasu ali, infelizmente. Ela já tinha dado recall e ele ainda não tinha dado, né? Acho que isso ajudou bastante também pra ele acabar se perdendo a troca. Não sei se ela flechou, se ela não flechou. Fato é que tá voltando já o Yasu pra lane. Então não vale a pena eu tá pegando essa wave dele. Posso deixar sem nenhum problema pra ele. O Rammus tá meio miado. Ele provavelmente tá no top de novo. O que é bem ruim. Porque provavelmente vai te chutar o cara. Eu vou pingar... Pra ele tomar cuidado porque ele não tem visão, né? E se ele não tem visão, não é interessante ele trocar. Tá, eu tô clirando pro bot porque eu queria dar um gankzinho ali. Só que o pessoal já tá forçando a troca. Mas ganharam a troca, felizmente. Ah, Vaynezinha. Você ficou com dó de matar o cara, velho. Eu vou ficar sem minha assistência por conta disso, velho. Amelou, véi. Amelou. Muito. Aqui eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou dar um recalho. Eu vou pingar novamente pro Atrox tomar cuidado. O Atrox continua muito puxado sem visão. Um erro bem grande que ele tá cometendo e repetindo o erro. Pelo menos ele conseguiu pegar a kill de alguma forma, né? O que é muito bom. E aqui, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu recalei e vou estar vindo novamente pro bot side. Porque o bot dos caras, querendo ou não, passou por duas trocas forçadas, né? Então, eu creio que eles não devem ter muita coisa. Eu vou estar voltando pra cá. Já que o Alistar tá no mid. Provavelmente assim que o suporte chegar, eles vão querer agressivar. Eu tô aqui pra cobrar. E conseguir uma jogada positiva pro nosso time, mano. Só que a Vayne tá forçando demais ali debaixo da torre. E novamente a gente consegue cobrar o bot dos caras. Que morreu basicamente três vezes seguidas, né, mano? O que é muito bom. A gente pega um pouco de barricada aqui agora com a Vayne. Já pinga pra ela tomar cuidado. O Rammus já resetou. Ele pode estar aqui no bot. Então ela tem que tomar cuidado. A Vayne já tá extremamente forte. É um hyper carry. Já tem cinco kills. Então, tá muito bom, né? A gente conseguiu ajudar bastante ela. Temos uma abandonada legal na Trox ali. Só que ele conseguiu se virar ainda. Mesmo tomando os ganks, agora ele pegou... Essa eliminação em cima da... Da Kali. Meu objetivo agora... Fazer meu full clear. Preciso de pegar experiência. Preciso de pegar ouro. Pra eu poder... Impactar esse jogo, rapaziada. Beleza. Olha, o Star chegou bem. Deu um flash combo ali. Conseguiu ajudar o Yasuo novamente. A Trox tá trocando sem ter muita visão, velho. Isso é perigoso demais, mano. Mas é um erro constante, tá vendo? Ele realmente troca sem ter visão. E provavelmente se Ramos pegou meu blue, mano. Eu creio que o Ramos vai ter que resetar. E eu vou aproveitar isso pra eu poder fazer... Esse... É, ele roubou meu blue mesmo. Eu vou aproveitar esse reset que ele vai fazer... Pra eu pegar o Arauto pro nosso time, mano. 40 segundos pro dragão voltar. Vou tá terminando esse sapo. Já vou tá... Fazendo o Arauto. Aí eu trolei. Podia ter errado isso. Eu vou dar um ping pro meu bot tomar cuidado ali agora. Essa Katarina temeado é bem problemático pra mim, velho. Bem problemático. Bem problemático. Não compensa agora o Yasuo sair da lane. Se ele já não saiu naquela hora... Sai agora não... Cara, o que esse Yasuo tá fazendo, gente? Eu não entendi o que o Yasuo fez. Ele tava junto com a gente. Ele voltou... Pro mid. Ele não matou a Katarina agora. Ele lutou ela na bust e foi embora. Uma jogada bem estranha do Yasuo. Bem ruim, na verdade. Né? Pra ser mais claro. O que acaba prejudicando a gente. A gente perdeu o Arauto porque ele deu a pressão do mid. A gente não pegou as kills. Quer dizer, eu acabei morrendo e o Atrox morrendo também porque ele não tava ali. O Atrox tava valendo grana. Então prejudica bastante, né? Querendo ou não. Mas tá de boa ainda, né? Vacilo do Yasuo, mas é normal. O pessoal... Nesse ano mais baixo comete esse vacilo. Eu não comprei... Não queria comprar a troca ali de imediato. Mas acabei lutando pra ajudar o Atrox. E... Infelizmente meu W não pegou o hand da Akali, mano. E aí senão eu teria matado a Akali e dava pra ter jogado um pouco mais tranquilo. Eu vou tá indo pro Dragão agora. Já que a gente tem toda a pressão... No bot. O grande problema é o reset do... Do Yasuo de novo, né, velho? O cara pegou todas as goiabas ainda, velho. E não tem o que eu faço aqui, velho. É só deixar o Dragão mesmo pra lá. Porque a Vayne... Prefiu pegar a First Brick. O Alistar... Me viu miado e... Pegou toda a corinha ali. Mas não tem tanto problema. A gente tem bastante sustain. Eu preciso de deixar o Yasuo... Jogar um pouco, né? Pegar um pouco dessa pressão. Sair um pouco do mid. Ele tá muito travado. E a Katarina tá conseguindo impedir esses objetivos, mano. Ela impediu o Arauto. A saída dela agora também deu uma atrapalhada... Pra não fazer o Dragão, né? Então é bem... Bem zoadinho, mano. O que eu posso fazer aqui é terminar meus dois objetivos. Ajudar esse Aço. Não é possível. Não é possível. Nossa, vamos tankar, né, velho? E a Vayne tava lendo muito, mas se enfiou ali numa posição ruim. O Atrox podia... Ah, ele vai pegar aquela torre, na real. Aqui eu vou usar... Vou fazer o Dragão segurando o meu Q e meu E, né? Que é pra parar um pouco o Ramos. Se ele tentar encobrar isso daqui. A gente já tá bem fortinho. Só que dava pra gente tá um pouco mais. Eu tinha meu item pra matar o... Nossa, ela tinha visão aqui, cara. Eu ainda tinha a Zônia, só que... Não imaginei que ela tivesse visão. Porém, ela acabou morrendo, né? Vale muito a pena... Pra Katarina em si... Acabar morrendo tanto assim, tipo... Morrer, voltar... Fazer uma troca e morrer novamente. Mesmo que ela pegue uma kill. Ela é um campeão que precisa de bastante experiência também. Claro que kill pra ela é muito importante. Só que... Não é muito que vai definir, né? O jogo. Se ela... Até porque ela não pegou tantas kills assim. O Aralto tá up. É o próximo objetivo que eu quero fazer. Mas antes disso, eu preciso te dar uma farmadinha. Eu já tô no mesmo nível que o Rammus. Isso é muito ruim. Meu campeão tem que tá na frente do Rammus em XP o jogo todo. Então eu não posso deixar... A gente se igualar. Eu vou fazer esse... Esses dois campos. Ia, tá fazendo Aronguejo ali, só que... O Atrox tem uma big wave. Mas tá fazendo Aronguejo. A Vane se me colocou novamente numa situação... Muito risco ali. Passa o flash desse Atrox sem necessidade alguma. A gente tá de blue, rapaziada. E fai do de blue é só usar o W que tá... Tá sossegado, mano. Tá em casa. Já que o Aralto também não quer virar pra gente bater nele. A gente vai fazendo aqui esse próximo objetivo. Esse jogo eu não tô entrando tanto na jungle do Rammus quanto eu poderia. Só que eu tô... Eu tô conseguindo meio que aplicar o jogo que eu tava em mente, mano. Que é deixar essa Vane forte. Porque a fonte de dano no Rammus sou eu. Porque eu bato AP. Só que depois de mim... A Vane bate bem em todos os campeões tanques do jogo, né. Então... Na maioria, pelo menos. Então, ter ela forte seria bem interessante. Ela já tá bem forte. Eu poderia estar muito mais forte também. Só que... A maneira como eu tô já é o suficiente pra gente criar jogadas. O Atrox viu o Rammus subindo. Então, ele tem que tomar cuidado. Não acho interessante. O time inteiro tá subindo atrás. O time inteiro dos caras também tá subindo atrás. Aqui eu vou aproveitar... Toda essa movimentação que os dois times fizeram, né. Pra tá usando o Aralto no mid. A Katarina acabou perdendo tempo. Ela foi pro... Aí eu bati a cabeça aqui, hein, bicho. Acabou perdendo o Flash. A gente conseguiu tirar o Flash e o Ignite da Katarina. O Aralto deu duas cabeçadas por conta do Chase dela. A gente acabou levando a T2 do mid. Que é uma torre muito importante. E também cabeceou a T3, né. Que é ótimo pra gente. Acabou tirando o Ignite, o Flash, tudo dela. E agora ela vai morrer pra Vane, mano. É o que eu comentei sobre a Katarina. Ela é um campeão que precisa de dar uma farmada também. De crescer com os níveis. Se ela ficar forçando muita troca assim, pode acabar sendo prejudicial, mano. E pra minha equipe, felizmente, ela tá forçando bastante essas trocas. Principalmente em mim. Ela tá tentando me matar bastante. Aqui a gente aproveita essa brecha pra tá roubando a Jungle do Ramos. O dragão tá pra voltar, né. Não tem... Lobo, mas tem sapo. A gente tem bastante ouro. Seria muito interessante eu gastar todo o meu ouro antes de... Efetivamente... Lutar, né. Já deu pra gastar o Fantasma do Ramos. Tá ótimo. E a gente pode fazer esse... Esse dragão aqui sem muitos problemas, mano. O pessoal tá brigando ali na Jungle. Eu vou focar em fazer o nosso objetivo, que é o dragão. Depois disso tem muita Jungle pra eu fazer ainda. Só que eu vou resetar já. Porque a gente tá com o íntimo de jogo muito forte. E eu não posso perder tempo fazendo a minha Jungle, mano. Pelo menos não agora. Então a gente recala. Fecha nossas Zonias. Que é um item muito bom pra gente continuar, né. Fazendo essas jogadas. Principalmente jogadas um pouco mais ofensivas agora. Eu não vou tá pegando Red, porque a Vayne tá bem forte. Então é bom deixar o Red pra ela. Então, aquelas jogadas sucessivas que a gente fez no bot. Acabou tirando muito bot dos caras do jogo. Que foi ótimo, mano. Aí o pessoal tá forçando um pouquinho a mais ali, né. Não tem nem a Vayne, nem o Yasu pra essa luta. Nem eu também, propriamente dito. A gente conseguiu encaixar um bom ult aqui. E eliminar quase que todo mundo, né. A Katarina acabou saindo junto com a Kaisa ali. Novamente a Katarina tentou uma jogada ofensiva. Quis pegar a kill. Acabou pagando com a vida. Com isso a gente pega aqui. Esses objetos, não. Esse inibidor. Eu não vou forçar esse... Essa torre de Nexus. Eu acho até mesmo que realmente dá pra pegar as torres. Mas eu creio que não dá pra fechar o jogo. Então não tem muito sentido continuar ali. Senão dá pra fechar o jogo. Eu prefiro recuperar um pouco da minha vida aqui. E voltar com o ult lá pra... Pra briga, né. Se ainda... Meu time estiver vivo. Cara, essa Katarina não aprende com os erros dela, mano. Novamente ela entrou de forma de esplicenso. É muito difícil pra Katarina entrar na nossa composição. A gente tem a Vayne pra cancelar ela. Eu consigo cancelar ela em duas skills. O Atrox consegue cancelar ela em duas skills também. O Alistar também em duas skills. Então... Não é fácil pra ela entrar... Da forma que ela tá entrando. Meio que sem respeitar a gente, sabe? A gente conseguiu bastante... Mais vantagem ainda com isso, né. Pegamos a T2 do bot aqui. Pegamos o inibidor do mid. Tem o redzinho ali pra ser feito. Time inimigo. Aqui já é um... Um bom cenário pra gente ir barão, rapaziada. Mesmo com o time inteiro dos caras vivos. Tipo... Não importa, mano. O negócio é a gente ir barão. Por que ir barão? Porque, rapaziada... E o barão agora... É forçar o time dos caras a duas coisas. Ou eles ficam na base e aceitam o barão. E a gente puxa a base dos caras com o barão. Ou... Eles... Vem responder o barão. A gente consegue forçar uma luta. A gente tem uma teamfight muito forte. Com Fydon, Alistar, Yasuo. E o time dos caras acaba se prejudicando bastante, mano. Meu time podia me ouvir e vir pro barão, né. É muito mais fácil pra gente matar os caras se a gente vir barão, mano. A gente força os caras a sair da base, sabe. Mas o time já forçou a luta ali. O Alistar já combou todo mundo. E já acabou o jogo mesmo. Mas não é o mais correto, mano. O mais correto era... Ir pro objetivo e... A partir daí... Forçar a luta, né, mano. A Katarina morreu novamente. Tadinha dessa Katarina. Então é basicamente isso, rapaziada. Essa foi a gameplay explicativa de Fydon. Foi bem bacaninha, né. Bom, nosso bot ficou bem forte. Jogou bem. A gente também conseguiu aplicar ali. Fydon é muito bom pra isso, rapaziada. Você farma e você consegue jogar muito numa lane específica. Por exemplo... Eu adoro gankar o bot de Fydon, mano. De verdade. Tem muito potencial. O bot dos caras morreu três vezes em seguida ali. E tipo, isso destruiu o jogo dos caras. Os caras não conseguiram fazer mais nada depois daquilo. E a Vayne ficou forte. Como é um campeão que demora muito pra ficar forte. A gente adiantou muito o jogo da Vayne. E complicou muito o jogo dos caras, né. E a gente tinha que fazer isso. Porque, como eu tinha comentado. Os caras tem um campeão que é muito tanque. Que é o Ramos. E que quem daria um dano interessante nele ali seria eu e a Vayne. Mas como eu não tinha pegado muita kill. E a Vayne sim. A gente precisava de acelerar esse jogo pra Vayne causar dano. E conseguir carregar sem problemas, mano. Então, Defydo. A gente tem que fazer o seguinte, rapaziada. Defydo e Shik, você tem que ter o pensamento que. Você quer farmar e quer controlar o objetivo. A partir do seu nível 6. Você consegue escolher lutas. E criar e forçar essas lutas pra sua equipe, mano. Eu forcei aquela luta no bot. Beitando os caras que a Vayne tava sozinha com a Alistar no mid. Eu falei, eu vou vir pro bot direto. Eu tinha todo o meu campo na parte de cima do mapa. Só que você tem que ter esse olhar pra entender o que tá acontecendo. A Vayne tava avançada e tava num contra um contra a Kaiça. E o Terek tava voltando pra lane enquanto a Alistar tava no mid. Ali era claro que da forma que a Vayne tava jogando, ela ia acabar tomando o engage do time dos caras. Então, eu já fui pro bot pra prevenir esse engage. E transformei uma possível morte da Vayne em mais duas kills pra Vayne, entendeu? E, novamente, o Terek tinha acabado de voltar da base que ele tinha morrido e morreu novamente. Então, isso é muito... Além de ser tiltante, é muito ruim pro cara, tá ligado? Fiddle e até os outros junglers nesse elo é muito importante. Farmar, controlar bem o objetivo. Mano, controlou o dragão, controlou o arauto já é um passo muito importante pra você conseguir ganhar suas partidas nos elos mais baixos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Valeu e até a próxima, mano. Tamo junto.